Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o AliArts. Seguinte, a Blakestop.com, a melhor loja do Brasil, está comprando e vendendo skins com os melhores preços do mercado. Faz o pregredo nas suas skins antigas, compra o seu inventário completo e 100% confiável. Utilizando o cupom ALIARTS1, você vai adquirir mais desconto nas suas compras. Então, entra no link da descrição e não perde essa oportunidade. Agora pode falar o que quiser, que depois dessa não tem como. Eu tenho que ser criança! Tô molho uma facada! 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 Que isso, velho! Aí sim! Calma aí! Calma aí! Calma aí! Pera aí! Pera aí! Calma aí! Tá começando a pegar, velho! Tadinhas! Pera aí! Vida de um pause, realmente pra gente tentar consertar, né? Mas isso complica, gente! Olha a Celax, no avanço da garagem, tentou a punição pra cima de algum oponente que tava por ali, mas não conseguiu. Tá tranquilo ainda a situação das equipes aqui nessa... Uau! Nesse primeiro round da segunda metade da... Nossa! Ligou, hein! O que é isso? O que é isso? O sexto sentido ativadíssimo! Ara é isso? Uma... 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 Eu vou ter a ver... Tem 50... Deixar... Wastar... Deixar... Deixar... Mãe... Tá superfundo... Mãe... Oh Have your cross to be less to be Wow O que é isso? Cheatadaço eu Quem viu esse cheater? Fudida mano, esse moleque ta vindo em lugar nenhum Moleque é péssimo, olha isso Moleque caramba Moleque é horroroso esse moleque ai Moleque é horroroso esse moleque ai Que amor de deus O cara mata de lado, que fica pichando os outros Moleque péssimo desse Feio isso cara Fosse bom pelo menos Todo jogo que ele mata ele ta parado Qual ele ta acurralado Tá não B B, 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 B Cibucar, cibucar Cibucar meu Também, vamo Vai tomar no cu Tomei os dois Acho Tem um cara ruim ai Boa Do outro lado Pus 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 Tá um noventa, mano. Tá na casa, na casa, na casa, na casa. Galera, todo mundo que tem cachorro, é o seguinte, levanta agora da cadeira, chama o seu cachorro, grita, Billy, moleque da hora, vem aqui. Quando o seu cachorro chegar, você abraça ele e pergunta pra ele, quem é um bom menino? Você é um bom menino. Isso tem que ser comentado a toda hora pros seus cachorros. De 15 minutos você tem que olhar pro seu cachorro e falar, você é um bom menino. Porque as vezes o cachorro tá ali na situação complicada durante o dia dele, não sabe o que ele passou, né, Dan? Vocês não tem ideia do que os cachorros passam. 1B, porta. Deixa eu ganhar esse round, mano. Onde é que tá o Zenga? Não sei. Bt, eu ligo. X-treme, mas não vou reclamar, não. Não sei que não vai entrar. X-treme, também pode ser. Tá um branco e deve estar um close meio, acho. Deve estar um close meio, acho. Deve estar um close ou já? Não. Ai, eu puxei a porta. Motei puxei a porta. Motei puxei a porta. Tá cá. Motei a main. Tão um branco. Motei a cima da caixa. Motei meio A. Ui. Tão uma voz. Tava sorvê. Oh. Mano, vou pescar o cara com olho fechado, se liga. Puta aqui, pariu. Eu acho que você é a Smoke no TR. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho